É isso aí! Quando os grandes se encontram, o resultado é de alto nível. Amanhã tem mais tênis com a primeira Copa Bombril Transcontinental, direto do ginásio de Ubirapuera. Agora nós vamos dar uma pausa na nossa programação esportiva, mas voltamos às três e meia da manhã. É isso mesmo! Com mais uma partida da Copa do Mundo de vôlei masculino, Brasil e União Soviética, fase semifinal. Olha, vale a pena você acordar mais cedo. Fique agora com o Jornal da Noite. Nós voltamos mais tarde. Até lá! Técnose informa. A seguir mais uma atração da Rede Bandeirantes. Em cinco segundos, nosso próximo programa. Qualidade é Tramontina, classe internacional. Boa noite, mais um sequestro no Rio. Rebelião de presos agora à noite em distrito da Zona Sul de São Paulo. Aumenta o desemprego na Zona Franca de Manaus e a cólera avança no país. São algumas das notícias do Jornal da Noite. Rebelião agora à noite no distrito policial da Zona Sul de São Paulo. Os presos se revoltaram contra a falta d'água e um eterno problema, a superlotação. No único dia, o 11º distrito policial de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, foi palco de duas ocorrências envolvendo os seus detentos. Fuga de seis presos à tarde e rebelião agora à noite. A delegacia tem cinco celas e capacidade para 50 vagas. Só que hoje, ela abriga 105 detentos, o que dá uma média de 21 por cela. Com a fuga desta quinta-feira, o xadrez foi desocupado, superlotando ainda mais os outros. Para piorar a situação, a frequente falta de água obriga os presos a um verdadeiro malabarismo. A construção é muito antiga, data de mais de 30 anos, e a água chega primeiro na caixa, e da caixa distribuída para o xadrez. Não é direta, não tem água direta, infelizmente. E o problema da superlotação? Tem que seja feita uma reforma. O problema da superlotação não depende da gente. O sistema carcerário do estado de Minas está passando por uma séria crise. Só a penitenciária de contagem, que deveria ser de segurança máxima, já registrou cinco tentativas de fuga. 442 presos estão em oito pavilhões onde os circuitos de TV não funcionam, e as trancas das portas das celas foram destruídas pelos presos. Fugas e tentativas não são mais novidade. Este túnel de 12 metros na cela 19 do pavilhão 11 foi descoberto ontem. A entrada é estreita e foram usados pedaços de calha na escavação. A terra era colocada em cobertores e até a iluminação foi instalada no túnel. Em média, apenas 13 monitores comparecem ao trabalho por turno. Muitas vezes as gaiolas dos pavilhões ficam sem ninguém. Isso facilitou para os presos aqui do pavilhão 11 retirarem a terra do túnel e colocarem nove celas diferentes. Olha só o volume de terra. Foram gastos 10 metros cúbicos de concreto para fechar o túnel. Nós estamos com as quatro sindicantes que apurando falhas de monitores no que diz respeito em todos os fatores negativos que aqui surgem. Em São Paulo, a polícia frustra um sequestro e prende os dois homens que levaram o empresário Juan Romero Rodrigues. O empresário tinha sido sequestrado há dois dias na zona leste da cidade. Juan Romero Rodrigues é dono de uma agência de carros. Ele foi mantido em cativeiro nesta favela a apenas dois quilômetros da própria casa. Os 60 milhões de cruzeiros do resgate foram recuperados e os sequestradores presos em flagrante. Fim de mais um sequestro no Rio. Foi libertado no começo da noite o estudante Ronaldo Andrade Mendes, de 18 anos. Ele estava em poder dos sequestradores desde segunda-feira. Ronaldo foi abandonado dentro do próprio carro em Casemiro de Abreu. O rapaz é filho de um contador que ganha cerca de 400 mil cruzeiros por mês. Os sequestradores ainda não identificados podem ter pego a vítima errada. Os meninos de rua também chamaram atenção nesta quinta-feira em duas oportunidades. Em Teresina, eles estão consumindo creolina como droga. E no Rio, os menores saíram às ruas para pedir o fim do extermínio de meninos e meninas de rua. Depois de uma caminhada pela vida, cerca de 5 mil crianças ocuparam a Avenida Rio Branco. Pediam casa, comida, escola, cumprimento do estatuto da criança e do adolescente. E principalmente segurança. Trinta mulheres todas com nessos pretos à cabeça expressavam solidariedade às mães que perderam os filhos em extermínio de menores. Em Teresina, no Piauí, as autoridades também estão preocupadas com os meninos de rua, que agora consomem uma nova e perigosa droga. Creolina misturada com remédios vendidos sem receita médica. O desinfetante de germicida pode causar parada cardíaca. Os meninos dizem que a droga os encoraja para pequenos furtos em lojas. Só este ano, a Secretaria do Menor de Teresina já deteve 671 menores cheirando a droga. A cólera leva medo à ilha do governador, no Rio, e que o soldado com a doença visitou a família que mora na favela Joaniza, no bairro. Duas praias já foram interditadas para garantir a segurança da população. Na favela vivem 12 mil pessoas. O primeiro caso de cólera assustou os moradores. Os técnicos da Secretaria de Saúde voltaram à Vila Joaniza. Os médicos explicaram aos moradores os cuidados que devem ser tomados para evitar a contaminação pelo vibrião do cólera. A maior preocupação dos sanitaristas é com o esgoto aqui da Vila Joaniza. Parte dos dejetos são lançados em uma estação de tratamento. Só que o esgoto da casa onde ficou o soldado que contraiu cólera deságua nesta vala que corre a céu aberto na favela. Os sanitaristas querem descobrir se esse esgoto foi contaminado pelo vibrião colérico, já que daqui ele vai direto para a Baía de Guanabara. Por medida de segurança, as praias do Galeão e de São Bento, onde deságua o valão da favela, foram interditadas ao banho. Mesmo assim, teve gente que desafiou o perigo. Veja a seguir. Se depender do governo, aumento para aposentados só em janeiro. O Congresso aprova benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus, que vive a pior crise econômica de sua história. Este é um lembrete da Poupança Especial Banespa. Para quem vai chegar na faculdade. Este é para quem vai viajar. Este aqui é para quem vai reformar. E este é para quem vai casar. Tudo que é especial, fica mais simples com a Poupança Especial Banespa. Lembre-se de você. Deposite já. Você acompanhou pela Rede Bandeirantes a qualidade e o crescimento da Unimar durante todo o ano. Venha participar da maior universidade do interior do país. Vestibular 92, Unimar. Inscrições abertas. Provas dias 20 e 21 de janeiro de 92. Informações em Marília, 338088. Vestibular 92, Unimar. A qualidade de ensino veio para ficar. Entre neste mundão de prêmios Plasmatic e Transvídeo e concorra todos os domingos a TVs em cores, videogames, megadrive, videocassete e um automóvel zero quilômetro por mês. Para participar é muito fácil. Na compra de qualquer produto Plasmatic ou fitas de vídeo da Transvídeo, exija este cupom. Preencha-o corretamente completando a frase. Plasmatic, essa antena pega. Envie para a caixa postal 1575 e aguarde. Todos os domingos no Show do Esporte tem muitos prêmios para você. Plasmatic, essa antena pega. Boa sorte e até lá. Shell Lucky Strike Racing Day. Pela primeira vez em Interlagos, a emoção de quatro grandes provas. Copa Shell, Fórmula 3, Stock Car e a estreia no Brasil de um dos mais incríveis esportes de velocidade. O Sidecar. Shell Lucky Strike Racing Day. Domingo 8 de dezembro, às 8h30 da manhã em Interlagos. Ingressos à venda nos postos Shell com 50% de desconto. Você ainda pode ganhar dois carros zerinho. Pegue seu cupom nos postos Shell e participe. A natureza faz o milho. A sica põe só água e sal. Então, se você quer milho como a natureza criou, é só abrir. Assim. Jurema. A natureza em água e sal. Jornal da Noite. Oferecimento. Vanespa. A força da nossa gente. E Ford Escorte Guarujá. Elegância e versatilidade em quatro portas. Até os aposentados de São Paulo estão ameaçados de perder os 147% de reajuste e já ganhos na justiça. O INSS entrou com um mandado de segurança pedindo a suspensão da liminar que garante a correção. A liminar foi concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E o governo propõe aumento para os aposentados, mas só em janeiro. Já a oposição não desiste de brigar para que o abono concedido a quem ganha salário mínimo beneficie também outros trabalhadores. Apesar de não terem conseguido derrubar os vetos à política salarial, os partidos de oposição não vão se contentar com o abono que o governo propõe. Eles acham pouco e prometem estender este abono para outros trabalhadores. Se este abono for modificado no sentido de uma maior abrangência, isto não trará nenhuma perturbação para a economia e ao mesmo tempo representará uma medida de justiça para os meses de novembro e dezembro face à aceleração da inflação. Já os aposentados só terão aumento no ano que vem. O reajuste dos benefícios sobe de 54% para 79%. Mas a diferença só será paga em janeiro. A Previdência não teria condição de pagar agora. Esse foi motivo de um acordo, isso vai custar a nível de hoje 45 bilhões de cruzeiros na Previdência e eles receberão com correção no mês de janeiro. Na verdade o governo está propondo repor as aposentadorias e pensões à defasagem de 18, aliás 16,3%, computada na correção dos benefícios desde agosto. Mas o reajuste é só para os benefícios acima do salário mínimo. Mais de 80% dos inativos vão ficar a ver navios com esse projeto que estará no Congresso na segunda-feira. E agora à noite, depois de toda a polêmica que causou, o projeto que amplia os benefícios fiscais para as empresas da Zona Franca de Manaus. Finalmente foi aprovado o projeto. Passou com o substitutivo do senador Onofre Uinan, do PMDB de Goiás. Mas a principal novidade é uma proposta do senador José Sarney, criando áreas livres de comércio nas cidades de Macapá e Santana, no Amapá. Agora o projeto tem que ser apreciado pela Câmara. E em Manaus, a Zona Franca vive uma crise sem precedentes. As previsões para dezembro são negras. Mais de 15 mil trabalhadores devem perder o emprego. 91 começou com a indústria da Zona Franca de Manaus empregando 82 mil trabalhadores. Depois de 11 meses, 40 mil já perderam um emprego e três indústrias encerraram as atividades. Outras preferiram desativar linhas de produção inteiras. O comércio importador contabiliza um prejuízo de 70% nas vendas e não tem nem sinal de aquecimento. Um outro setor que prevê um dezembro negro é o da construção civil. Sem financiamentos e sem obras, a construção, que já acumula 18 mil desempregados, deve demitir mais 4 mil no mês que vem, com o final da última grande obra, a ampliação de um dos bairros da cidade. Todos os dias, cerca de 600 pessoas procuram o Sistema Nacional de Emprego para dar entrada no seguro-desemprego. O Cine mostra que a procura por vagas cresceu 15% em um mês, mas a oferta caiu 32%. Quando aparece algum anúncio de emprego, o que acontece é uma verdadeira confusão. Para conseguir uma ficha, vale qualquer coisa. O importante é sair do desemprego. Mas o desemprego não é um problema só de Manaus. A taxa de outubro no país, anunciada hoje pelo IBGE, foi de 4,26%. Apesar de alto, o índice mostra estabilidade com relação a setembro, quando a taxa ficou em 4,21%. E como no Brasil da crise não passa um dia sem notícia de novos aumentos, anote aí os que foram anunciados hoje. Dessa vez, são os fumantes que vão pagar mais caro pelo vício. Na segunda-feira, os cigarros sobem em média 25%. Os mais baratos passam a custar 430 cruzeiros. E os mais caros, mil cruzeiros. E na lista do dia, um aumento que, por enquanto, atinge só empresas. O do imposto cobrado sobre bebidas. Os fabricantes de conhaque, cachaça e uísque vão ter que pagar 60% a mais para o governo. Já o IPI, sobre todas as outras bebidas, sobe 50%. Há um detalhe importante. Esse aumento só é válido por 30 dias, durante o período exato das festas de final de ano. Quer dizer, beber para esquecer a crise também pode sair mais caro, se o reajuste for repassado ao consumidor. Veja em instantes. A ONU pode mandar força de paz para a Yugoslávia. E já custou, faz críticas à Conferência do Meio Ambiente. Ele falou da Eco 92 durante encontro com o presidente Collor. Jornal da Noite, oferecimento Vanespa, a força da nossa gente. E Ford Escorte Guarujá, elegância e versatilidade em quatro portas. Nesta madrugada de quinta para sexta, vamos juntos com a equipe brasileira na Copa do Mundo de Vôlei Masculino. Fase semifinal, ao vivo do Japão. Brasil e União Soviética. Nesta madrugada de quinta para sexta, quatro da manhã. Atendendo a pedidos, Unibanco 30 horas para empresas. Com o seu micro você faz isso. Isso. E muito mais. Olha, Unibanco, adorei, viu? Unibanco? Bom! Unibanco 30 horas. Só não manda dinheiro por telefone. Mas será que não dá para mandar um dinheirinho pelo telefone? Não? Na Universidade de São Francisco, os cursos de Medicina, Biologia, Farmácia, Odontologia e Psicologia fazem com que o estudante entenda a saúde como resultado da satisfação física e psíquica, moral e social. A qualidade do ensino inclui necessariamente a formação ética dos professores e dos alunos. A Universidade de São Francisco quer que a comunidade desenvolva-se de maneira humana e profissional. Integrando conscientemente todas as formas de vida. Universidade de São Francisco. Quinze anos educando para a paz. Os clubes de automóvel que você conhece, tem mais de 700 veículos de assistência? Eles oferecem carro reserva enquanto o seu é consertado? E na estrada? Eles pagam passagem, hospedagem e cuidam da assistência médica ou remoção em caso de acidente? O Automóvel Clube do Brasil tem tudo isso. O seu conceito de clubes de automóvel. Acaba de ser ultrapassado. Esse programa que você está vendo aqui, é feito por gente que entende o assunto. Gente séria. Gente que é do ramo, não é? Esse é o canal. Como tiquete do restaurante. Esse é do ramo. Copa do Mundo de vôlei. Oferecimento Banco do Brasil. Aqui, alguém acredita em você. Todo dia, novos talentos nascem. Mas só o talento não basta. Precisa a vontade de lutar, suar. O desejo de vencer é o mais importante. Mas não é o suficiente. Felizmente, felizmente, tem gente que sabe disto e está investindo. Banco do Brasil. Aqui, tem alguém que acredita em você. O Quimera Vermelho anunciou que vai respeitar o acordo de paz no Camboja, apesar do violento ataque contra seu líder, Kyo Sanfam, ontem em Phnom Penh. A rádio do Quimera Vermelho disse que a manifestação contra Sanfam foi organizada pelos estrangeiros que querem destruir o acordo de paz no país. E vamos agora aos outros destaques do mundo. O líder líbio, Muammar Gaddafi, responde à exigência dos Estados Unidos e da Inglaterra. Não vai entregar os dois líbios acusados de envolvimento no atentado ao Boeing da Panam, em 89, na Escócia. Gaddafi disse que as leis da Líbia, assim como as de qualquer outro país do mundo, não autorizam a entrega de suspeitos. Tentativa de golpe no Togo. Militares rebeldes do país africano estão anunciando a deposição do primeiro-ministro Joseph Kofigó, que chefia um governo de transição. Há informações de que 15 pessoas já morreram nos choques. Hoje à noite, Kofigó pediu um envio urgente de tropas francesas ao país. Resgate interrompido. Os Estados Unidos anunciaram que podem suspender o resgate de refugiados haitianos em alto mar. É que as instalações preparadas na base de Guantanamo, em Cuba, já são consideradas insuficientes. Ucranianos vão às urnas. No domingo, os ucranianos vão decidir sobre a completa independência da república, como aconteceu com os estados bálticos. 80% são a favor da separação de Moscou. Croácia aceita forças da ONU O presidente croata, Franil Tudman, disse que aceita a mobilização das forças da ONU nas regiões de crise, onde estão acontecendo os combates. Tudman afirmou que os boinas azuis são bem-vindos até que o exército iugoslavo abandone o território croata. A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente leva Jacques Cousteau a conversar com o presidente Collor. Cousteau está preocupado com os temas que vão ser debatidos na conferência ano que vem no Rio de Janeiro. Aos 81 anos de idade e se autodenominando o embaixador das gerações futuras, o oceanógrafo Jacques Cousteau teve a sua audiência com o presidente Collor a bordo de uma lancha da presidência. Sobre as águas poluídas do lago Paranoá, os dois discutiram questões ambientais e problemas que ameaçam a preservação do planeta. O presidente Fernando Collor foi o primeiro brasileiro a assinar este abaixo-assinado, onde Jacques Cousteau pede à ONU que inclua nas declarações dos direitos humanos um artigo que trate dos direitos das gerações futuras. Depois, o presidente Collor concedeu uma entrevista para um documentário de Jacques Cousteau que será assistido em 126 países. Jacques Cousteau não quis adiantar o teor da entrevista, mas disse que tanto ele quanto o presidente Collor criticaram a Conferência Rio 92. Eles acham que os debates vão dar um tom muito genérico aos assuntos. O presidente prometeu um discurso impactante para o dia da conferência. E Jacques Cousteau disse que sem medidas dolorosas para o meio ambiente, a Eco 92 pode não ter resultados práticos. Dois momentos diferentes da natureza, um de destruição, outro de preservação. Enquanto tigres se reproduzem num zoológico gaúcho, a pesca predatória aumenta no interior Mato Grosso. Mato Grosso e Bama apreendam quase 10 toneladas de peixe e grande quantidade de material usado na pesca predatória em apenas 10 dias de fiscalização. A pesca está proibida até fevereiro do ano que vem por causa do período da Piracema, quando os peixes sobem os rios para se reproduzir. Mesmo assim, muitos pescadores conseguem driblar a fiscalização e burlar a lei. Já no Rio Grande do Sul, três filhotes de tigre deixam a toca depois de dois meses de nascimento no zoológico de Sapucaia do Sul. São dois machos e uma fêmea que, por enquanto, só se alimentam com o leite da mãe. Eles passam o dia brincando e fazem a alegria da garotada que visita o zoo. A mãe não desgruda dos filhotes e não acha lá muita graça nos curiosos. O pai, por enquanto, vai ficar afastado da família, porque na última ninhada ele matou dois filhotes. E o Jornal da Noite vai ficando por aqui. Lauro Fontoura está chegando com o Bandeirantes Internacional. E logo mais, às quatro horas, o Brasil estreia na fase final da Copa do Mundo de vôlei masculino no Japão. Vai pegar a União Soviética. A partida você vai acompanhar ao vivo e com exclusividade aqui na Rede Bandeirantes. Boa noite, bom descanso. E até amanhã. Amanhã, sete e vinte da noite, Jornal Bandeirantes. E logo após, na faixa nobre do esporte, Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Semifinal, ao vivo. E vem aí, em dezembro, às mais mais de 91. E aí, em dezembro, às 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 mais de 91.